Então aqui né pessoal, vamos começar aqui montando, deixa eu dar uma organizada aqui Vamos começar aqui montando a parte da frente Então aqui temos o guidão que vai dessa forma, vamos estar colocando ali junto ao garfo Então aqui os paralama né, tanto paralama traseiro como paralama dianteiro, legal? Então aqui a instalação do paralama, pessoal não tem segredo, a gente passa aqui antes de colocar o banco Então aqui pessoal, o paralama traseiro né, antes de estar colocando o banco a gente fixa ele aqui dessa forma Ele encaixado aqui, legal? E o paralama dianteiro é colocado aqui junto ao garfo Então eu gosto de estar instalando aqui a parte da pinça do freio O lado, no caso aqui do meu lado, o lado direito né Então vem aqui com essa parte aqui maior né Geralmente coloca aqui a parte maior virado para frente Então aqui só está encaixando nesse formato, legal? Depois na sequência né pessoal, só vem, está vindo aqui e encaixando aqui junto ao quadro Então aqui encaixou Então agora aqui a gente vamos estar vindo com, é, pegando aqui a abraçadeira Que faz aqui o aperto aqui, é, do guidão junto ao garfo Então aqui né pessoal, vem aqui essa abraçadeira aqui no, junto com os parafusos que vem né Então essa abraçadeira aqui vai aqui junto ao guidão né Então geralmente coloca ela aqui virado para trás né Então faz aqui um pré encaixe primeiramente Eu vou estar passando aqui o conduíte por baixo E vem aqui né pessoal, e faz um encaixe aqui junto ao garfo Lembrando de a abraçadeira já está, é, pré colocada, legal? Então que colocou né pessoal, faz um pré alinhamento Empurra aqui a abraçadeira aqui, até encostar aqui nessa parte plástica E agora a gente vamos estar pegando aqui o parafusinho que faz o aperto Então no caso aqui pessoal, não tem erro É um parafuso que tem aqui as bordinhas dele quadrado Para encaixar aqui na parte quadrada aqui dessa abraçadeira E a porta também é a maior porta travante que tem ali É a que faz aí o aperto desse parafuso, legal? Então aqui é a parte quadrada para estar encaixando aqui junto à abraçadeira Fez o encaixo Vem aqui né pessoal E coloca o parafuso e vamos estar fazendo o aperto Então aqui né pessoal É, deixa aqui a abraçadeira aqui no meio dessa parte aqui Desse rasgo aqui né, que faz o aperto É, lembrando que o cabo do it tem que estar passando aqui pela frente E com a chave 11 né, a gente vai e realiza o aperto Tem realizado um pré aperto né pessoal Vem aqui e verifica né O alinhamento E finaliza o Realizar O aperto final Sempre verificando aqui o alinhamento do guidão Com a roda Realizado o aperto aqui né pessoal Só vem com essa parte aqui plástica né E está abaixando aqui Que está E finalizado Legal? Depois o que eu verifico aqui né pessoal A manete aqui está bem, bem solta né Então eu venho aqui e faço mais um Um pré aperto aqui Deixando aqui É, alinhado aqui Para o uso Legal? Então verificado aqui Bem apertado Então dessa forma aí né pessoal A parte da frente da bicicleta aqui Montada aqui com sucesso Agora vamos estar montando aqui É, o banco Com os pedal Legal? Então aqui né pessoal O banco aqui não tem segredo Só está colocando aqui né Então é, lembrando que tem essa cava aqui Né, no plástico Para estar encaixando a porta E no caso aqui Eu costumo estar montando a bicicleta Com a segunda regulagem Se for necessário Depois abaixo O banco Então aqui só encaixou Deixa aqui o plástico Rumo ao furo aqui do quadro E a gente vem com maior Parafuso Com maior comprimento né A gente tem os parafusos aqui A gente tem os parafusos aqui das rodinhas Mas nós temos aqui Você pega o parafuso Quadradinho Com maior extensão aqui Para fazer esse aperto E a porca também Uma porca aí De chave de chave 10 Legal? Então geralmente eu coloco o parafuso né E a porca que vai nesse encaixa aqui do banco Feito isso né pessoal Com a chavinha 10 de boca né A gente realiza aqui o aperto Realizado o aperto aqui Verifica né pessoal Se não está bando aqui o banco E já é o suficiente Legal? Então agora aqui pessoal Vou estar instalando a rodinha né Então você vem aqui com a rodinha Encaixa aqui na parte né E vem essas outras partes práticas aqui Que a gente faz o encaixe aqui Para estar travando aqui a rodinha E não está saindo Então ó Realizado o encaixe Então a gente coloca aqui Faz o encaixe aqui Dessa parte plástica E Faz E empurra para Para estar travando Travou a rodinha Fica livre E não sofre Show? Daí Daí pessoal Para estar colocando junto ao quadro né Vem essas partes aqui Em plástico E com as portas né A gente faz o encaixe aqui na rodinha Para assim facilitar a colocação E vem aqui E vem aqui pessoal E deixa aqui no rumo dos furos do quadro Passando aqui O quadro aqui no meio Da Do bracinho aqui da rodinha Com as portas Encaixa aqui Vem com os parafusos que E sobrou né E faço aqui O aperto Faço a colocação com a mão Depois eu venho com a chave Aqui também né pessoal Vem com a chave de boca 10 Para finalizar O aperto Para finalizar o aperto Com a chave de boca 10 E aí Com a chave de boca 10 Da esquerda Agora vamos para a rodinha Do lado direito Da mesma forma né pessoal Encaixa aqui Essa parte aqui Das porquinhas Vem aqui Juntar o quadro Funciona aqui Os parafusos com a mão mesmo né Desse lado aqui também pessoal É a chave de boca 10 E vamos finalizar aqui O aperto final Tchau 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 Então agora aqui né pessoal Eu só vim com os pedal aqui né Lembrando que tem essa Sal arruela E temos aqui A porta Show Então encaixa aqui o pedal aqui No pé de vela E coloque Faz o pré aperto E vem aqui com a chave De boca 13 Para finalizar O aperto final Faz isso da mesma forma Do outro lado E faz o aperto E faz o aperto Instalação Então pessoal Agora só falta aqui Estar instalando aqui Os adesivos né Na cartela Que vem indicando aqui Passo a passo Como faz a instalação Então aqui Então aqui o passo Para a montagem da bike É essa Que eu mostrei Para vocês Então aqui foi necessário Uma chave de boca 10 Uma chave de boca 13 E uma chave de boca 5 milímetros Para fazer A montagem Dessa bicicleta Legal Então vou ficando por aqui Pessoal Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Lembrando né pessoal Que tem o link Aqui da compra Dessa bicicleta Caso você tenha interesse Em estar adquirindo Uma dessas show Um forte abraço Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau tchau